Fala pessoal do Voxel, está no ar mais um Fast Travel, o seu programa favorito de notícias de games. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022 e, é claro, já vamos para as notícias. Mas antes, lembre-se, temos Gamescom na semana que vem, na terça-feira, dia 23, a partir das duas da tarde, live no Voxel, acompanhe. E o papo da redação, que agora é na segunda-feira, a partir das sete da noite. Não se esqueçam, hein? Agora, solta o like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para as notícias. Hoje eu vou fazer de pé porque o Derek me obrigou. Então é isso. Bom, pessoal, vocês se lembram na semana passada que a gente falou, deu algumas notícias aqui, sobre supostamente a Sony pagar os desenvolvedores para não colocar seus jogos no Game Pass? Pois é, essa tretinha deu uma continuada e tem coisas dos dois lados. Então, as duas próximas notícias, a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio do Game Pass versus Playstation. O roteirista do Forspoken, sabe? O jogo que foi adiado aí. Então, o roteirista do Forspoken falou, com todas as letras de um programa, que a Sony realmente se aproximou da desenvolvedora, do Coach of the Lamb, e pagou para que eles não colocassem o jogo no Game Pass. Como eu disse, quem falou isso foi o roteirista do futuro Forspoken, que se chama Gary Witta. Ele falou isso durante um programa do Kinda Funny Games. Ele soltou o verbo, tá? Segundo ele, entre aspas, alguém me disse que parte das razões que impediram o jogo de estar no Game Pass foi a Sony os pagar para manter o jogo fora do serviço. Ainda que ele não tenha revelado suas fontes, vale lembrar que nos últimos dias esse foi um dos assuntos comentados no meio do videogame, justamente que foi por conta da resposta da Microsoft ao CAD aqui no Brasil, onde a empresa alegou justamente que a Sony estaria realmente pagando outros estúdios para que mantivesse seus jogos fora do catálogo do Game Pass. Bom, gente, e tem um segundo capítulo, eu estou agora mais em favor do Game Pass, que é o seguinte, Death Stranding pode estar chegando ao serviço. Pois é. A página do PC Game Pass no Twitter publicou uma imagem que tem deixado muita gente intrigada. A postagem em questão atentava para uma troca na imagem do perfil da rede, que pelo visto pode ser uma indicação que Death Stranding está a caminho do catálogo do serviço de assinatura. A conta do Twitter do PC Game Pass atualizou sua foto de perfil mais uma vez ontem, dando outra dica, com a mesma paisagem de chuva, o que instigou ainda mais o boato de Death Stranding estar chegando no serviço. Além disso, no blog do Xbox, na publicação que fala sobre os jogos que chegarão em agosto, é citado que, abre aspas, talvez mais algumas surpresas no final desta semana. Bom, ainda sem informações tão concretas, a galera está tentando entender aí o que vai acontecer. Então, apesar da gente estar gravando isso aqui ainda na quinta-feira, amanhã, ou você está assistindo agora na sexta-feira pela manhã, já pode ter mais coisa rolando e chegar de surpresa um Death Stranding no Game Pass. Fiquem ligados aí. Bora para a próxima notícia. Gente, vocês se lembram da Embracer Group? A Embracer Group tem alguns estúdios muito conhecidos, como a TITQ, Crystal Dynamics, entre outros, Eidos Montreal, entre outros. Pois é, esse grupo é bem rico, bem cheio da grana e acabaram de comprar todos os direitos de transmissão, de jogo, de livro, do Senhor dos Anéis. Com essa aquisição, a Embracer adquire a propriedade intelectual e direitos no mundo inteiro dos filmes, games, jogos de tabuleiro, merchandising, parques temáticos e produções teatrais relacionadas ao universo de Tolkien. O acordo inclui ainda a possibilidade de usar as obras literárias do Senhor dos Anéis e do Hobbit e outras produções relacionadas à Terra-média da Tolkien State e da HarperCollins. Segundo a Embracer Group, a compra dos direitos do Senhor dos Anéis girou em torno de 8.2 bilhões de coroas suecas, o que dá mais ou menos aí 770 milhões de dólares, ou 4 bilhões de reais reais na cotação atual. Bom, gente, é isso aí, a Embracer tá chegando com grana para comprar tudo e todos, hein? Então, o que é que vocês acham dessa aquisição? Agora, para fazer jogo de Senhor dos Anéis, vai ter que pedir para a Embracer, ou seja, é só a THQ, o Eidos Montreal, a Crystone Dynamics que vai poder fazer isso no Senhor dos Anéis. E aí, como é que fica as obras que já estavam sendo feitas? Comentem aí o que vocês acham e bora para a próxima notícia. Bom, gente, e para você que estava empolgado esperando, ou não, vazou absolutamente tudo de Dead Island 2. Pois é, vazou capa, vazou imagens, vazou algumas partes de roteiro, enfim, vazou uma cacetada de coisa. Já faz mais de 10 anos, né, desde o lançamento do primeiro jogo, lembra? Aquele lá, que tinha aquele trailer incrível na E3, que a gente se sentiu muito enganado. Enfim, aparentemente, Dead Island 2 realmente vai chegar no ano que vem, tá? E dessa vez, a informação é ainda palpável, vamos dizer assim. Acompanhada não só de imagem da capa, mas também de tela de gameplay e até mesmo previsão de lançamento. Tudo isso acabou vazando do site da Amazon, em uma publicação que foi tirada do ar, obviamente. De acordo com a Game Informer, a descrição do produto afirmava que o novo título deve se passar muitos meses depois dos eventos eventos em Banoi. Os jogadores deverão explorar a Califórnia, que agora é uma zona restrita por militares, e se tornou uma área cheia de ação para os renegados que buscam aventura, glória e um recomeço. Então, o jogo deve combinar os elementos clássicos de Dead Island com armas feitas à mão, inéditas e loucas, além de personagens insanos. O anúncio também indicava o lançamento marcado para dia 3 de fevereiro, corroborando com a informação da própria Deep Silver de que um novo Dead Island seria lançado até o fim de março do ano que vem. Além disso, fontes do Tom Henderson, jornalista de games, afirmam que o jogo vai aparecer na TGA 2022. Então, vamos ficar ligados aí. O que vocês acharam dessa notícia? Estão empolgados para Dead Island? Ou acham que vamos ser enganados novamente com um trailer majestoso? Comentem aí e bora para a última notícia do dia. Assim, vai ser um pouco maior. E agora você que quer montar seu PC Gamer, uma notícia muito boa. Isso porque a AMD e a NVIDIA afirmam que os preços das placas de vídeo vão cair agressivamente em breve. Segundo o Videocards, a NVIDIA deve cortar principalmente o preço das GPUs de alto desempenho, como a 3090 e a 3090Ti. A empresa está focada em acabar com os estoques da linha RTX 3000, visto que as novas RTX 4000 vão ser lançadas em breve. Outro importante ponto dessa estratégia, de acordo com fontes da cadeia de suprimentos consultadas pelo MyDrivers, seria oferecer preços menores do que a AMD. Já a AMD também está preparando reduções na linha RX 6000, já que vai lançar a Radeon RX 7000 em novembro. Bom, gente, não é raro essas empresas armarem suas estratégias de acordo com o preço da outra, né? Já, pô, eles estão vendendo mais barato, então vão tentar vender mais barato também. E a competição é muito boa para quem quer montar o seu PC Gamer, né? Então, vamos aproveitar esse final de ano aí, que parece que vai ser interessante. Bom, pessoal, esse foi o nosso Fast Travel de hoje, dia 19 de agosto de 2022, sexta-feira. Muito obrigado a você que acompanha a gente aqui no YouTube e você também que ouve pelo Sidecast, o podcast do Voxel. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para a gente. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais, arroba Juan Segreti no Twitter e também no Instagram. Eu vou ficando por aqui e até mais, até o papo da redação segunda. Tchau!